Música Sabe aquele momento que a visita liga em cima da hora avisando que já está chegando? E aí você se pergunta, e agora o que eu vou servir? No prato feito de hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita e bem rápida. É o sanduíche especial da Val, a Val já está aqui. Ei Val, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. É bem rápido mesmo esse prato? É muito rápido e muito gostoso. É isso aí, a gente vai aprender agora então, caneta e papel na mão, porque lá vem os ingredientes. Vamos precisar de um pacote de pão de forma, três tomates, um copo de requeijão, 300 gramas de presunto, a mesma quantidade de mussarela e molho de tomate. 200 gramas de azeitona e por último e não menos importante, uma colherzinha de orégano. Ingredientes devidamente anotados. Val, moro de preparo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo a gente vai no molho, nesse molho. Esse molho ele já vem pronto, pode ser aquele molho de fazer pizza ou o molho que você querer fazer o mais rápido. Esse aqui no caso é o molho de pizza que já vem pronto. Tá assim. Aí é o primeiro passo. É, tudo rápido. Hoje nós estamos na geração do povo tudo rápido, o pessoal não tem muito tempo. Essa é a primeira, você molha o fundinho da forma. Aí nós vamos entrar a outra parte, que é o pão com requeijão. Você vai passar o requeijão de um lado e do outro. Aí depois do requeijão a gente pode jogar molho de novo. Mais molho. Mais um molhinho. Aí nós vamos pôr o presunto. Faz a camadinha como se fosse uma lasanha. Isso. Tipo uma montagem de lasanha. É. Se você também de repente não quer pôr o presunto, quer colocar um frango desciado, pode. Sobrou aquele churrasquinho de domingo à tarde. Sempre no domingo sobra alguma coisa, um frango assado. Você pode desciar, pode colocar no lugar do presunto. Desperdício jamais, né? Isso, jamais. Reaproveitar tudo. E fica gostoso também, vai a critério do gosto. Da pessoa. Tá lá, né? Um domingo. Ah, vamos sair pra comer? Não, vamos ver o que tem. Cozinheira gosta de inventar, né? Então... É a criatividade. Isso. Aí você coloca. Aí nós vamos... Não. Nós vamos pra outra camadinha. Que são duas camadas. No finalzinho você vai colocando aí a mussarela, né? Exatamente. Terminou a mussarela, vamos pros tomates. Pra ficar bem bonito. Aí jogo orégano, pra quem gosta, quem não gosta, não coloca. Eu mesmo amo orégano, então. Remete à pizza, né? Aquele cheirinho bom. Dá um ar gostoso. Olha só, pessoal, como é que fica bonito. É bem prático. Ela levou poucos minutos pra poder montar. Bem rapidinho. E agora ela vai levar ao forno. Por quanto tempo? 20 a 25 minutos. Rapidinho, então. Já, já fica pronto. Pessoal, chegou aquele que eu considero o momento mais difícil do meu trabalho. A hora de experimentar, Val. É, a hora mais difícil, não é? Nossa, muito difícil, né? Vamos lá, vamos experimentar juntos? Olha só, pessoal, como é que fica bonito. A textura fica bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tava na dúvida se ficou muito bom, se ficou sensacional, mas ficou os dois. Parabéns, viu? Obrigada. Pessoal, muito prático, rápido e o melhor. Não custa caro, né? Não custa caro. Você gastou aproximadamente, no máximo uns 40 reais. Uns 40 reais, daí pra menos. Portanto, pessoal, tá aí a dica pra você fazer o lanche rápido, né? O sanduíche especial da Val. Eu vou ficando por aqui e, claro, terminando de comer. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.